Dia 19 de dezembro de 1998, 19 de dezembro de 1998, eu cheguei pra Kate... Eu acho que eu nem era nascido. É, você não devia sair mesmo, não. De novo, eu nasci de novo. Eu cheguei pra Kate e disse pra ela assim, eu não te amo mais e quero me separar de você. E todo ano, no Natal, ou seja, cinco dias antes do Natal, da véspera de Natal, né, cinco dias antes da ceia de Natal, eu acabei com o meu casamento. E todo ano, a família da Kate, os avós, tios, primos, etc, e os pais se reuniam na casa dos avós e a gente morava até próximo pra ceia de Natal. E olha, eu nunca me senti, naquela ocasião eu estava com 24 anos de idade, eu nunca tinha sentido sozinho, mesmo não comemorando Natais na nossa família, como eu disse antes, num outro momento do programa, eu nunca me senti tão sozinho como naquele momento e com certeza a Kate também naquele momento se sentiu. Com certeza. Todo mundo junto, nós não contamos pra ninguém, eu disse pra ela, eu não vou falar pra ninguém que isso tá acontecendo, pra não estragar o Natal da família. Mas a gente estava numa sala lotada de gente, todo mundo comendo, se divertindo, a família da Kate é uma família musical, tios tocam, cantam, é uma família muito preciosa, mas naquela véspera de Natal, eu e minha esposa passando separado do outro, mas assim, aquele sentimento realmente de que eu quero sumir daqui, não é? E graças a Deus, já tem 18 anos que a gente está casado e Deus obviamente mudou essa situação de lá pra cá, não é? Mas... E todo dia 19 ele leva uma rosa agora. É, não, eu não levo a rosa porque a gente não tem dinheiro pra comprar rosa, rosa tem encarecido bastante, geralmente eu até roubava, mas eu sou crente hoje, não posso falar. Então eu falo que eu amo, não falo que eu amo. Pede emprestado. Mas eu tenho certeza que nesse momento deve ter pessoas que estão vivendo situações muito parecidas, né? Que estão calculando as horas pra que esse momento do encontro familiar passe e a pessoa possa ter a sua vida de alguma forma poupada de sofrimento. Mas nós estamos aqui falando de solidão exatamente pra que você resolva o problema, não é? E como o Maurício perguntou antes, nós queremos trazer orientações, como o pastor Guedes já trouxe algumas, pra que você tenha a sua situação resolvida. Não é se isolar, não é apagar fogo com gasolina, mas é você encarar o problema de frente, não é? E solucionar. Por favor, pastor Guedes, continue e fala. Eu queria só trazer isso aqui porque eu achei que foi pertinente. Muito pertinente. Eu queria colocar aqui uma questão, até que você falou do incentivo, fala assim. Em primeiro lugar, as pessoas devem ser encorajadas a desenvolver uma vida interior de interesses positivos, apreciando aquilo que é bom e exercendo o seu senso de humor. Então ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que ser encorajada e ela mesma se encorajar, né? Porque muitas vezes a gente chega no lugar, a parte deprimida é tão grande que até o peru na mesa está deprimido. Tudo deprimido. Oitado de peru. Até ele fica deprimido, né? É o único que morre de vez. É, exatamente. Então a gente tem que encorajar a pessoa e mostrar pra ela que não é por ali. Não é dessa forma que vai solucionar. É, Obrigado.